O que nós estamos fazendo história, reescrevendo a história do país? Que novos tempos virão? Que a senhora Presidente da República, impeachment, vai fazer com que possamos encerrar um capítulo muito triste da história do Brasil, onde se viu um governo tomar conta de um país em nome não de um povo, mas em nome de uma permanência no poder, fez e desfez das contas públicas. Gastou o que tinha, o que não tinha, pegou emprestado com quem não tinha, antecipou receitas de anos posteriores e agora pagamos uma conta salgada. Eu acredito que estejamos fazendo história, que estejamos defendendo a população brasileira e que novos tempos virão. Votei a favor do impeachment, voto a favor do impeachment na esperança de que a partir de amanhã nós poderemos estar reescrevendo a história, uma história de um país com mais ética, com mais trabalho, com mais respeito ao povo e uma história de um país que vai ser construída por nós, mas também por todos vocês.